Eu perguntei a outro senhor e ele disse que não havia qualquer tipo de problema. Ah, pode-se avançar até ali, não é? Sim, mas tenha cuidado, porque aquilo não está mesmo... Não está muito estável. Não está assim tão estável. Aproxime-se, mas não tanto. Ah, da ponta? Ah, sim, mais ou menos da ponta. E é ali para a parte de baixo que se deixa, é? Ah, depois você, sempre, vai de lá em baixo à Marina. Está certo, depois eu passo para aquele lado. Você de onde já agora? Vila Nova de Mil Fontes. Eu sou de Vila Nova de Gaia. É um pouco mais acima. Está cá para os apérios? E chegámos aqui ao mirador da ponta da Má Merenda. É onde estamos aqui agora neste momento. Estão a ver? Paisagem. O que é que acham? As vaquinhas. Ainda não vimos nenhuma a rir. Mas vamos lá ver se vimos o que estamos a ver. Olha para a paisagem magnífica. O que é que acham, é? Está bonito, não é? Olha aqui a entrada, as embarcações. Está muito engraçado. O que é que tens aqui pela cara? O mirador da ponta da Má Merenda. Estão a ver? Estão a ver? Aqui nos Açores. Os passagens a cantar. Começou-se a fazer a encaminhada. Ainda não sei se dá para ir. Até ali aquela ponta. Já vem ali uma pessoa. Vamos perguntar a ela. Se dá para ir ou não. Vamos lá ver. Os animais. Já vamos ali acima. Depois já conto o que é que aquilo é. Porto Aéólica. O continente fica para aquele lado. Para cada continente. O que eu perguntou sobre. São 9 da manhã. Que engraçado que temos aqui. A paisagem. Estas arribas. Estamos a perguntar a ela. Não sei se é uma senha mulher. Não consigo ver. Se derá para ir. Até ali aquele pontão. Estão a ver meus amigos? Até ali. Vamos já perguntar. Vamos quase lá chegar. Já vamos ficar listado ali em cima. Vamos já perguntar. Este Transiunda. Temos aqui estes burros, esta rocha volcânica, é a pessoa. Olá, bom dia, dá para ir até ali à ponta ou não? Eu sou tal novo como o senhor. Também não sabe? Eu perguntei a outro senhor e ele disse que não havia qualquer tipo de problema. Ah, podes avançar até ali, não é? Sim, mas tenha cuidado porque aquilo não está mesmo... Não está muito estável? Não está assim tão estável. Aproxime-se, mas não tanto. Ah, da ponta? Ah, sim, mais ou menos da ponta. E é ali para a parte de baixo que se deixa, é? Depois você, sempre, vai de lá em baixo à Marina. Está certo, depois você vai-se para aquele lado. Você é de onde já agora? Vila Nova de Mil Fontes. Eu sou de Vila Nova de Gaia. Um pouco mais acima. Está cá a passar férias? Estou, uma semaninha, comecei hoje. Estás muito bem. Ainda é o primeiro dia agora. Cheguei ontem à noite e também estou aqui a descobrir. Eu estou cá a trabalhar. Está cá a trabalhar? Sim, trabalho numa empresa marítima. Marítima? Há vindo de barco ou não? Não, eu vim de avião. Não, mas é prazer de cá e recebi a proposta e já estou cá há quase há dois meses. Há dois meses? E é para continuar se calhar não? É para continuar. Uma estica é melhor, não é? Claro. Agora foi uma caminhadazinha matinal, não é? Agora na folga. É o que eu gosto de fazer. E faz bem, também com esta paisagem está muito agradável. Mas isto aqui para se conhecer é sempre a pé. Pois é? É por isso que eu gosto de vir a fazer estas caminhadas. Eu já amei a caminhada desde lá de baixo. Isto é linha de carro, pelo que vejo acho que de uma hora e qualquer coisa dá para atravessar-se de um lado ou outro. Sim, se você for sempre pelo interior vai até dar angra e é melhor ir por fora do que pela via rápida. A via rápida é só uma via rápida aqui. Pois não se vê nada, não é? É como do continente. Não, está bem. Vamos até ali acima, até o baloiço. Tem o baloiço ali? Ali tem. Ah, ali a Santa do Faixa é muito bonito. Pois é isso. Vamos agora até ali, paramos agora aqui. Já tenho ali a rota agora vamos fazendo aqui lugares pontos que eu vou ver o que é que havia aqui melhor para ver, não é? Ah, tudo bem. Agora nesta semaninha temos que ver. Um quanto sinto é já? Obrigado! Obrigado. Queira! O pitches é esse! Obrigado.